Opa! E aí, mano? Bate aí! Qual foi, mano? Tá preso aí, velho? Puta merda, hein? Ó, tá vendo que tem outro amigo teu ali, ó. Pô, como é que os caras prendendo mal no plan? O que acontece com essa galera que gosta de ficar pendurado, né, mano? Ih, uma armadilha, é? Ah! E aí, mano? O que foi, mano? Quer beber um pouquinho? Bebe, vai aqui, ó. Pra treinar saco de pancada, ó. Ai, ai. O que tem essa casa aqui, ó? Eita, porra! Calma, senhor, senhor, calma. Fica aí dentro, tá? O senhor não pode sair. Coronavírus, é perigoso pro senhor. Fica aí, tá? Vou fechar a porta aqui e o senhor fica aí protegidinho. Uh! He, he, he. Um pé de cabra, rapaz. Amigo, vem cá, dois, três, tá um bagulho aqui em você. Uh! Caraca! Cadê? Quem vai encarar? Cadê os brabo? O que será que tem aqui, hein? Eita, pô, quanta gente morta, rapaz. Vamos subir aqui, hein, com uma mão só. Será que dá? Uh! 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 Ah! Isso daí é ano de treinamento. O que será que ele tem por trás da porta? Ui! Vem cá, moço. Vem cá, bora dar um papo. Aqui, ou. Aqui, moço. Moço. Ou. Vambora, vamos dar um passeio. Vamos dar um passeio. Vamos dar um passeio. Bora. Bora. Bora passear. Vambora. Vai. Vai embora. Vai embora. Isso. Qual foi? Qual foi? Qual foi? Fica muito perto, não. Qual foi? Fica muito perto, não. Vai tomar uma só. Qual foi? Qual foi? Qual foi? Vai tomar uma só, cara. Tô avisando. Ó. Eu te aviso com aviso. Vai tomar. Vai vim. Vem. Eu te avisei, mano. Uh. Uh. Qual foi? Vai uma mãozinha aí. Hein. Vai uma mãozinha aí. Vambora então. Qual foi? Vem. Qual foi? Vem. Vamos bater um baseball. Opa. Nossa senhora Ih, meu machado quebrou Vem Vem Ih, vem Eu sorri da colher, vem Nem ferrando Que dá pra machucar Com uma colher essa porra O que você tá fazendo no quintal, hein? Tá querendo sair pra rua, né? Não, vambora Vem, vai sair pra rua não É, Wayne, muito perigoso Tá muito teimosinha você Tá, tá muito teimosinha Eu me matei Burro Eita porra Que isso? Tem mais um vindo ali, mata Isso aí, me protege, vai Me protege Me protege Aqui, ó Aqui, ó, mata aqui Caraca, com a mira do negão, velho Oi Ei Que que foi isso? Ei, beleza? Ei, beleza? Desculpa Posso entrar aqui? E aí, mano? Foi sem querer Foi sem querer Eu queria mandar um joinha E eu atirei Foi sem querer Eu não posso Eu posso entrar aqui ou não? Ah, tá Eu não posso Ah, eu não posso entrar aqui Entendi Pode deixar que eu não vou entrar na residência de vocês Eu respeito totalmente O espaço alheio É E outros zumbis vindo ali Se você puder atirar nele, por favor Aqui, ó Tá aqui, ele aqui, ó Tu consegue matar ele? Ah Tu podia ter me acertado Então é isso aí Não vou entrar na propriedade de vocês Isso aí Valeu O que é isso? Mataram o cara ali E arrastaram até aqui, ó Ah, vou ter que passar aqui embaixo Vambora Opa Beleza? Tô só passando aqui Valeu Puta merda Fudeu 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 Cadê o machado? Cadê o machado? Cadê o machado? Sai Ai Ele é bom de mira, hein Ele é muito bom de mira Ele é muito bom de mira Merda Merda Eu fui brincando, mano Só uma garra Ah 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 Por que você fez isso, cara? Por que? Ah, mano Era só uma garrafinha, cara Tá Vambora Tem dinheiro aqui, velho Dinheiro vale alguma coisa ainda Depois que o mundo acabou? Eu acho que não, hein Opa Tem um outro Verdade Opa Eita, cara Eu vou passar lá pro segundo andar Opa Beleza? Hahaha Vou só entrar aqui na escada aqui, ó O teu amigo, ele tá bem? É que ele Ele perdeu a cabeça na bebida, tá ligado? É, ele bebeu muito Tomou uma garrafada aqui só, rapaz É Vou só dar um pulinho ali em cima, valeu? É nóis Depois eu lido com ele Olha, um fone O que será que tá tocando aqui? Muitas cocotas Várias gostosas Muita grana Ah, que merda, hein O que será que tem aqui? Ah, nada É só uma varandinha Caraca Não é que o zumbi fez o trabalho por mim, velho? Valeu aí, Clotilde É nóis Toma Valeu pelo serviço Eita, barulho Meu Deus Machado Passa Passa Ué Isso, vai embora, vai Que isso? Ai, meu Deus Vem embora Vem embora Oi, amigo Você quer uma cabeça? Sou uma cabeça Hum Vai embora Ui, mocho Tudo bom Você quer o meu pipi? Hum Hum Eu já falei Que eu não quero um cartão da Renner Eu não quero Não Eu tô com pressa Não, eu não quero fazer o cartão Eu não ligo que eu vou ter desconto mensal Entre a loja Eu não quero Eu não Eu não Quero Ó o foguinho, ó Ó o foguinho Aqui, ó Ó Ó o foguinho 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 Merda Merda Foguinho Ih, rapaz Ô E aí, beleza? E aí? Tá aqui, cara Eu tava te procurando, mano Como é que eu chego aí, mano? É por aqui que chega, ó Ah, aqui, ó Como é que quebra aqui? Passei Opa Bora ver um filminho, cara Tava só te procurando aqui Ô, ô Ô Ô, mano Senhor 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 Tô te chamando, cara Ai Ai Pra que isso? Pra que? Isso Só te chamar pra ver um filme Foi só pra ver um filme É o que você fez Eu vou fazer Gente, tá com muito zumbi agora Tá cheio de zumbi agora, velho É porque tá tarde Vou tentar descer bem de chavadinho Peraí Ó, ó Passou um ali Será que é seguro descer aqui, velho? Hum, tem um ali, hein? Calma, eu vou descer sem fazer barulho Vem cá Não Merda Pelo menos deu certo Tá, eu tô aqui Meu barco tá ali, ó Eu tenho que chegar ali nele Meu barco tá ali, ó Naquele portão ali, ó É só eu sair correndo pra lá Tá Vambora Nada vai dar errado, Kleber Eu sabia que isso ia ser útil Uma hora Vambora Quando eu despertar Merda Ó, despertou Tá funcionando Meu Deus, olha quantos Olha quantos, velho Eu não sabia que eram muitos Meu Deus do céu Tá É só eu correr pra lá É só isso, cara É só sair correndo Vambora Três Dois Um Corre Corre Corre, corre Ai Corre Corre pro barco Sai Corre pro barco 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 Corre 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 pro barco Vai Vai Merda Que isso Eu cansei Corre pro barco Mano Para Vai embora Vai embora Os urubus já me rodeando Já querendo me pegar Mas não vai ser hoje, meu amigo Isso foi pica Corre pro barco CorreI